Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. O que derrubou o preço do petróleo, do minério de ferro que bateu a mínima na cesta, do cobre. E agora todo mundo se pergunta, mas se a China está comprando 8% menos de matéria-prima do planeta, será que a economia deles vai conseguir se recuperar de maneira sustentável e ajudar a impulsionar a economia global esse ano? Além disso, amanhã e quinta-feira vão sair dados da inflação lá nos Estados Unidos e isso também traz cautela. Sem contar a crise bancária que não foi embora e agora o embrólio do teto da dívida americana, que é uma bomba atômica que se o Joe Biden não conseguir aumentar até junho, que o Congresso vai estourar e os Estados Unidos podem dar o inimaginável calote e jogar a economia deles numa recessão. É claro que é muito difícil os Estados Unidos se jogarem nesse buraco, mas sempre dá nervoso quando o motorista fica manobrando perto do precipício, não é mesmo? Vem para as bolsas! Lá nos Estados Unidos o Dow Jones e o S&P caem 0,3%, a Nasdaq caem 0,4%. Na Europa, na média, as bolsas caem 0,7%, caem um pouco mais, porque os diretores de bancos centrais por lá estão todos falando que a inflação não está controlada, está muito forte ainda. O petróleo está caindo na esteira da economia chinesa, dos dados que saíram essa madrugada, cai 1%, 76 dólares e 25 centavos. O minério de ferro se afastou um pouco da mínima de sexta-feira, subiu 1,30% essa madrugada. O índice do dólar está subindo, 0,1%, com essa maior aversão a risco que a gente está vendo. As bitcoins estão na casa dos 27.650 dólares. Bom, por aqui todo mundo aguarda a ata da última reunião do Copom, que pode confirmar ou negar a leitura do comunicado da semana passada de que o Banco Central estaria mais inclinado a iniciar os debates para o início do ciclo de corte de juros no Brasil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai falar no evento da LIDI lá em Nova Iorque e pode comentar dos projetos que estão tramitando no Congresso. E a temporada de balanços por aqui continua. Vão sair resultados de Telefônica, Vivo, Minerva e Duque, Escure, Brasil Agro e outras mais. Eu sou Pablo, bons negócios. Fara, urso! Ai, touro! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.